Acho que isso era seu, Pistolinha. Achado não é roubado. Pudinzinho, você se soltou! Não vem com esse papo de Pudinzinho. Eu desapareço e do nada você arranja novos amigos, até arranjou outro namorado. Você entendeu tudo errado, Xuxu. Eu usei eles pra te ajudar a fugir. Por que mais eu invadiria o Arkham? Por ninguém mesmo. Vai ser como nos velhos tempos. Você aí, novato. Não gosto de gente pegando minhas coisas. Vá em frente. Acabaram as balas. Não acabaram! Acabaram. Você vai puxar o gatilho e quando não acontecer nada, eu vou socar a sua garganta e abrir a sua cabeça. E três... Dois... Um... Calma aí, espera. Para de contar. Eu sei que esse negócio tem bala. Viu? Eu sei que esse negócio tem bala. Uma carona, bonitão. Filha bonita. Tomara que não fique traumatizada por virar órfã. Eu vou acabar com você. Eu não sei se eu lutar. Eu não sei se eu lutar. Não vai, gente. Não sabe. Tchau!